Pessoal, vamos gravar então aqui mais um Fasuel News, cara. Eu separei aqui algumas notícias que foram indicadas lá no nosso Discord, tá? Discord.g barra chipart. Nós temos lá a nossa aba de sugerir notícias, tá? Onde vocês podem entrar aqui, tá? E sugerir notícias aqui lá no nosso Discord, tá? Notícias de hardware são lidas na chipart, notícias que tem a ver com economia ou coisas aqui do governo ficam aqui no Papa Hardware, tá? Então estão lá e quem indicou essas notícias aqui foi o Dica, o Alan e o Ferreira M32. Então bora lá pra mais um Fasuel News aqui ao vivo, tá? Então acho que eu vou começar mostrando essa aqui do governo Biden vai ampliar o muro na fronteira com o México para barrar imigrantes. Olha que interessante. Isso é uma característica da esquerda, tá, galera? O Biden lá nos Estados Unidos falou que o Trump queria criar um muro pros imigrantes e legais pararem de entrar nos Estados Unidos e o Biden, o que o Biden falou? O Biden falou isso lá na época da eleição e depois que ele ganhou ele falou que... Ah, não. Ele começou a se sabonetear. O Trump falou que ia criar um muro e o Biden falou que ia abrir as fronteiras pra todo mundo ia ser bem-vindo nos Estados Unidos. Só que agora, né, tá entrando... Agora, na última vez que apareceu ali, a semana entrou 260 mil imigrantes legais nos Estados Unidos. Então eles, opa, vamos ter que ampliar esse muro. Parece que essa ideia de deixar as fronteiras abertas pras pessoas entrarem parece que não tá sendo tão bom. E isso é um superpoder que a esquerda tem, tá? A esquerda tem esse superpoder de utilizar minorias. Eles usam as minorias. Eles usam os negros, eles usam os índios, eles usam os homossexuais. Eles usam todas essas minorias sempre. Eles sempre fazem a chamada sinalização de virtude. Que é quando eles pregam uma virtude, eles pregam algo bom e, na verdade, fazem o completo oposto, né? E é por isso que aqui no Brasil a gente consegue ver essa erupção aí de indiotice onde um homossexual usa uma camiseta do Che Guevara. Che Guevara, o qual matava homossexuais. A gente consegue ver, cara, nos Estados Unidos que tem aqueles memes, né? De um negão com a camiseta do Ku Klux Klan, tá ligado? Eu falei, pô, cara, é uma retórica suicida insana no Brasil onde o pobre vota nas pessoas que vão deixar eles mais pobres ainda. Eu realmente não consigo entender, tá ligado? Essa maluquice aí que acontece dentro do Brasil, né? E a gente tem aqui agora a capital de São Paulo que será impactada pela decisão de privatizar ou não as linhas de trem e metrô não deu vitória ao programa privatista de Tarcísio de Freitas. Diz Daniela Lima. Em São Paulo, o Tarcísio perdeu para Haddad, que criticou fortemente a privatização. Não, isso aqui tá errado. O Tarcísio que ganhou a luta a favor da privatização. Porque quando o pessoal votou nele pra eleger ele governador, já deram o aval pra ele fazer a privatização. Porque ele falava isso em todas as vezes que ele falou isso, ele falou durante a campanha dele. Então quando a galera votou nele e botou ele como governador, já deram sim o aval pra privatizar ele. E tá dando muita briga essa questão da privatização, cara. Tá bem legal, né, cara? A gente podia até fazer um vídeo exclusivo, né? Fazer uma parada exclusiva sobre isso. Mas parou lá, deu a privatização. O Tarcísio falou que vai privatizar os metrôs. E aí fizeram greve, greve dos metrôs. E isso só deixou a população com mais raiva, né? Dando mais motivos ainda pra eles privatizar. Isso aqui eu achei interessantíssimo até mostrar pra vocês onde a mídia fica falando não, mas o Tarcísio perdeu. Quem ganhou foi o Haddad. Não, não foi não, tá? E olha aqui que interessante, né? A gente tem aqui, antes das eleições, né? O pessoal tava fazendo uma carteira de investimentos que era chamado Kit Lula, tá? Era o Kit Lula, né? Que eram empresas que você deveria investir porque com o Lula entrando, essas empresas iriam valorizar pra caralho, né? Então a gente tem aqui economistas keynesianos, né? Essa mina aqui, a economista keynesiana que acha que imprimir dinheiro e mais Estado vão melhorar as questões econômicas dentro do Brasil. E tá aqui o Kit Lula, né? Quem comprou essa parada aqui, ó, tomou no cu e tomou no cu forte. Ó, a carteira do Kit Lula já caiu 53,88%, né? Que eles estavam recomendando comprar aqui açaí, Renner e CVC. Açaí caiu 41, Renner caiu 58, CVC caiu 65%. Olha aí o que... Quem seguiu... Pessoal, no momento que você segue um economista keynesiano, no momento que você segue um economista socialista, é isso que vai ter. O seu dinheiro vai ser roubado, tá? O seu dinheiro vai ser roubado. Faz o L aí que o dinheiro vai voltar, tá? Isso aqui é outra coisa interessante, né? Câmara... Alguma Câmara idiota aí aprova aumento de CMS de produtos não essenciais. Olha que interessante, né? O CMS desses produtos era 18% e passa a ser 20%, né, cara? E o que eu acho mais interessante é que isso o povo fala assim, é só 2%, mas é só 2%, entendeu? E é assim que funciona. É, todo ano eles aumentam 0,5%, 1%. Quando eu abri minha empresa lá atrás, pagava 6% de imposto no computador. Hoje é de 28% a 32%, sabe por quê? Porque eu tô há 13 pra 14 anos aumentando só 0,2%. É só 0,2%, é só 0,1%, porque tá brigando tanto. Esquece aí, meu. É só 0,4%, é só 0,2%. Aí aumenta várias vezes 0,1%, 0,2% durante o ano, durante 10 anos. Hoje um terço do seu computador gamer aí vai pro estado, né? Para não dizer mais, né? Depende do cálculo, se ele foi feito por dentro ou por fora, né? Então, vão aumentar aqui os impostos de produtos não essenciais. Quem determina o que é um produto essencial ou não essencial? O estado, né? Então, se esperem aí, tá? Isso aqui é interessante, Shen promete pagar CMS para clientes em compras até 50 dólares. E, cara, eu fiquei muito cético quando isso aconteceu, porque eu falei, cara, é impossível, a Shen vai absorver esse imposto todo. Eu não creio que eles tenham margem para isso e tal. Mas, sim, galera, eles estão pagando os 17% de CMS. A Shen é linda, a Shen é maravilhosa, a Shen é uma delícia. Só que não. Aqui a gente tem, né, o Paulo Batista. Calma aí, patrão, CMS adicional? Então, isso aqui é interessante. O Alan, que tá na live, até comentou isso pra gente, né? Ele botou aqui, ó, o valor do produto, 359 reais, valor do ICMS, 51. E aí a Shen subsidiou o ICMS e pagou 51. Show de bola, meu querido! But, mas, tem... O que que é esse I aqui? O que que é isso aqui? Isso aqui é chamado imposto de importação. Aí o imposto de importação é 151 reais. E o ICMS também incide no imposto de importação. Então, o que que acontece? A Shen tá dando o subsídio no ICMS do produto. Mas, como tem o imposto de importação, que também incide ICMS também sobre o imposto de importação, aí você paga mais 31 bilas de ICMS sobre o imposto de importação. Ainda é um alívio. Ainda é um alívio. No caso aqui, fugiu dos 51 reais. Mas, não fugiu dos outros 31. Você tá entendendo? Botem isso na cabeça de vocês. Quando tem que cobrar um imposto, o Estado sempre vai cobrar da maneira mais maquiavélica possível, tá? E falando em imposto maquiavélico, falando em Estado roubar dinheiro de você, tá aqui. Bolsa Família, governo Lula, cancela benefícios a 2.9 milhões de pessoas, meus queridos! E sabe o que que eu achei mais interessante? São pessoas que estão defendendo isso. Pessoas estão defendendo que o Lula... É que o Lula está tirando os bolsonaristas! O Lula está tirando os bolsonaristas da Bolsa Família, entendeu? E aí, cara, são várias vertentes. São várias vertentes. O pessoal que paga pano pro Lula, que paga pano pra ex-presidiário, que passa pano pra ex-presidiário, tá falando... Não, é que assim, essas pessoas tinham um erro de cadastro. Por isso que essas pessoas com erro de cadastro, essas pessoas foram retiradas do plano. Cara, o pessoal está inventando um milhão de coisas aqui pra fazer com que essa desculpa aqui... Que tirar esses 2.9 milhões de pessoas do Bolsa Família é algo bom. Claro, porque assim o Lula pode comprar jatinho, o Lula pode liberar 3.5 bilhão, como ele liberou ontem de emendas parlamentares pra comprar o apoio da Câmara, pra aprovar coisas, pra aumentar imposto em cima de vocês. É pra isso que funciona, meus queridos. É pra isso que funciona. Então, galera, façam o L, façam o L forte, porque a coisa só tende a piorar, né? Temos aqui mais uma hipocrisia, assim, pra fechar com aquele retrogosto de coquetel molotov e de corrimento vaginal. O Estabão mandou aqui, ó... Sou totalmente... Cara, eu acho que essa frase é fake, tá ligado? Mas ela se enquadra perfeitamente aqui, tá? Botou aqui, ó... Sou totalmente contra essa política do Tarciso de querer privatizar tudo. Tudo que é privatizado é ruim, diz Lula, após receber alta do Hospital Ciro Libanês, que é um dos melhores hospitais da América Latina, e ele tem uma característica de ser... privado. Ele é privado, tá? Então tá aqui, olha só, vocês aqui, ó... Vocês andando de metrô, enquanto os políticos aí têm carro blindado, têm motorista, entendeu? Vocês aí estão na fila do SUS, tá dando a dor nas costas faz seis meses aqui, não fica... Fica tranquilo, daqui um ano e meio, dois anos e meio, o SUS vai ter uma vaga pra tratar vocês lá, enquanto SUS pra você, Ciro Libanês, Albert Einstein, e plano de saúde que custa... O plano de saúde de um deputado custa 21 mil reais por mês. Fontes lá do Portal da Transparência, tem vídeo aqui no canal mostrando esses dados pra vocês aí de casa, né? Então, faz o L, faz o L forte, SUS pra você, Ciro Libanês pra eles, escola de merda pros teus filhos aí pegar piolho, lombriga e bicho de pé pra vocês, escola particular pro filho do político, é assim que funciona, cara. Nenhum político foi afetado com essas desgraceiras que estão acontecendo aí no Brasil. Faz o L, faz o L forte.